Em cintos de segurança, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio caem acima de suas cabeças. A nossa nave vai decolar. A nossa nave vai decolar. Eu quero viajar mais uma vez. Eu quero viajar mais uma vez. Me dança na nave. 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 Quero viajar mais uma vez Vivo tanto para mim Vivo tanto para mim Vivo tanto para mim Vivo tanto para mim A cidade tem movimento A cidade tem movimento A cidade tem movimento A cidade tem movimento Amém. 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 Vamos passear. Vamos passear.